Olá, fazer compras com cartão de crédito é uma prática cada vez mais comum entre a população brasileira. Segundo uma pesquisa encomendada pelas empresas do setor, o uso do chamado dinheiro de plástico subiu de 68% em 2008 para 75% em 2012. Mas é preciso ficar atento na hora de usar o cartão. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Anselmo Araújo Neto, consultor do Departamento de Regulação do Banco Central. Tudo bem? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Obrigado, nós agradecemos a oportunidade de falar para a população sobre esse importante tema. O que explica o aumento no uso do cartão de crédito? Eu creio que é a facilidade de uso e a segurança que esse meio, instrumento de pagamento oferece. É muito fácil, em vez de você andar com dinheiro ou cheque, você pagar com cartão, mas fácil. Diante dessa facilidade, quais são os principais erros cometidos pelos consumidores? Muitas vezes a pessoa não vê o cartão conforme a sua própria natureza. O cartão é um instrumento de pagamento, essencialmente um instrumento de pagamento. Ele não deve ser utilizado, só em último caso, como uma forma de obter crédito. O limite do cartão de crédito, ele não se incorpora à renda da pessoa. A remuneração da pessoa, a receita que a pessoa tem, não vai ser alterada com o uso do cartão. O cartão só facilita você organizar suas compras, você vai pagar em uma determinada data a fatura, você vai usando o cartão, chega em uma determinada data, você paga aquela fatura. Não pode esquecer que, embora você não esteja usando dinheiro no ato da compra, mas aquilo está saindo do seu bolso, do seu salário. Então, tem que ficar atento para não tomar susto no final do mês, né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas se descontrolam, não pensam no futuro, na sua receita futura. E aí se enrolam, depois não conseguem pagar a fatura totalmente, muitas vezes pagam só a parcela mínima. E isso, o cartão de crédito é uma das taxas de juros mais altas do mercado. Por quê? O mercado é livre, não há como regular isso? Não, as taxas de juros, na economia de mercado, as taxas de juros são livres, são livremente pactuadas entre as partes. O cartão, como ele tem maior risco, é considerado um produto de risco elevado. Então, o consignado, por exemplo, é a taxa de juros mais baixa. Por quê? Porque já é consignado na folha, no salário da pessoa. Não tem como a pessoa não pagar, né? Exatamente. Então, a pessoa que tem acesso a outras formas de crédito, ela não deve usar o crédito do cartão. Porque se ela tem acesso a um consignado, né? Quer fazer um consumo que não é suportado pela renda diária, né? Normal, mensal, ela pode fazer um financiamento com a taxa muito mais barata do que o cartão. Então, é isso que é importante as pessoas entenderem, que o cartão não se incorpora no salário da pessoa, né? Então, o pagamento mínimo, evitar o máximo. É, o pagamento mínimo, só mesmo a pessoa tem que ver se ela precisa consumir, né? E se ela pode consumir, né? Antes de chegar no pagamento e ter que pagar o mínimo. Se for uma coisa consciente, né? Olha, eu vou fazer isso no cartão e vou pagar o mínimo, porque eu sei qual o custo disso, né? E as consequências. Como é que se chega ao cálculo desse pagamento mínimo? É, a regulamentação do Conselho Monetário, ela fornece as condições para o usuário de cartão saber todas as implicações que existem no cartão. Então, nós obrigamos as instituições financeiras a divulgarem nas faturas, primeiro no contrato de cartão, as regras de funcionamento, os custos, né? As datas de vencimento, uma série de responsabilidades e direitos que a pessoa tem. Isso tem que estar no contrato e tem que vir na fatura também? Isso, aí a fatura é mais específica ainda. A fatura tem que mostrar tudo que foi gasto, né? Com detalhes, tem que mostrar as tarifas que estão sendo debitadas, tem que mostrar se a pessoa pagar o mínimo, quanto ele vai custar, né? Tanto em termos percentuais quanto em termos reais, né? Em termos financeiros mesmo. Então, é justamente para evitar que a pessoa seja, digamos, não veja o que vai acontecer, quais as responsabilidades, os custos do uso do parcelado, né? Então, a fatura mostra lá. Por exemplo, se eu tenho, estou devendo mil, se eu paguei, a fatura mínima, o pagamento mínimo é de 15%. Então, vai ser 150 reais, né? Se eu pagar só os 150 reais, no mês seguinte... Vai vir um a mais. Vai vir as despesas que eu fizer com o cartão, mais os 750 que eu... A diferença, né? 850 reais que vai com juros, né? Bom, e que tipo de tarifas podem ser cobradas na fatura? É, esse é um outro aspecto e a regulamentação também ajuda o usuário a escolher o melhor produto para ele. Então, por exemplo, é muito comum os cartões de crédito estarem associados a programas de benefícios, recompensas, como milhas, um prêmio, você vai acumulando pontos que pode fazer aquisições ou ganhar alguma coisa, né? Então, para evitar que isso dificulta a comparação entre preços de diversos fornecedores. Então, a regulamentação, ela estabeleceu que os bancos são obrigados a oferecer um cartão básico. Esse cartão básico, ele não está associado a nenhum programa. Então, se você quer somente utilizar o cartão como instrumento de pagamento, você vai, você pode comparar o preço em vários bancos e escolher o que é mais vantajoso para você. Você não precisa aderir a nenhum programa de benefícios, recompensas, se você não quiser, se você não achar que é vantagem. Porque muitas vezes as pessoas pagam por um cartão mais caro, que tem programas, mas não usam o programa. Aí está jogando dinheiro fora, né? Então, está gastando desnecessariamente, né? Ou seja, a regulamentação, ela visa dar os instrumentos para o consumidor escolher o que ele quer, né? E quanto ele vai, quanto vai custar e procurar o melhor preço. Para nós é importante essa ação do consumidor consciente, né? Por quê? Porque isso força, isso aumenta a competição no mercado, força a queda de preço e benefício de todos, né? Então, a nossa diretriz lá para estabelecer a regulamentação é exatamente essa. Dá mais transparência para que o mercado funcione melhor, as pessoas possam fazer com que a competição aumente e os preços se reduzam. E como é que vocês fazem esse acompanhamento, né? Vocês fiscalizam, enfim, vocês também contam com denúncias por parte dos consumidores. Como é que é feito esse trabalho? Sim, o Banco Central tem uma avaliação da regulação, nós, por exemplo, acompanhamos as taxas de juros praticadas, no site do Banco Central consta isso. Nós também temos lá as tarifas desse cartão básico, comparativamente de todos os bancos. Então, quem tiver interesse pode consultar o próprio Banco Central no site, nós temos essas informações. E temos também perguntas e respostas, que as pessoas podem ir lá ver quais são as regras básicas do cartão de crédito, das tarifas. Nós temos muita informação. E isso, se houver algum problema, os bancos têm que ter um sistema de atendimento a consultas. Isso é obrigatório. Também está no site dos bancos, tem essa... Onde o cliente pode recorrer, né? Tem que ter essa informação. Sim, a gente tem... É obrigatório também, a ouvidoria nos bancos, né? Se você não está satisfeito com aquele banco, tiver alguma coisa que você não resolveu lá com o seu gerente na agência, você pode ligar na ouvidoria do banco, eles são obrigados a fornecer um protocolo. Esse protocolo, eles têm 15 dias para dar a resposta. E mesmo, se mesmo assim não houver atendimento satisfatório, a pessoa pode entrar no atendimento do Banco Central, fazer uma denúncia, uma reclamação no Banco Central. Isso por meio que de um 0800, do próprio site? Tem o 0800 do Banco Central e tem o site do Banco Central também, que recebe essas... Tem um sistema totalmente dedicado a recebimento de denúncias, reclamações e também prestamos informações para a população. Bom, o que deve ser feito em caso de recebimento de um cartão aí sem a pessoa ter pedido? O que a pessoa deve fazer? Deve quebrar esse cartão? Deve devolver? Exatamente. Essa... 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 Inadvertidamente, né? Receber um cartão, a pessoa não deve utilizar de maneira alguma. Porque, ao utilizar, pode dar a impressão que ela aceitou aquela... Se ela não quer, ela não deve usar. E pode reclamar. Quem enviou o cartão, ela tem que reclamar e informar que ela não quer o cartão. Se for o caso, pode... Nesse caso, se ela não... Já não é... Como ela não é cliente dessa instituição, ela pode reclamar diretamente no Banco Central. Dizer, olha, tal instituição está mandando cartão para quem não pede. E isso é importante porque isso baliza a atuação do Banco Central, tanto na fiscalização quanto na regulação. Bom, e o que fazer em caso de cobrança indevida? Vem uma cobrança indevida na fatura. Como é que a pessoa deve agir? É... Embora isso não seja um evento comum, a gente acha que não é, mas... Reclamar primeiro no banco, no emissor do cartão, seguir esse espaço. Depois na ouvidoria e se mesmo assim não for ficar satisfeito, pode ir no Banco Central apresentar a sua reclamação. Bom, e a orientação então para o consumidor que tem cartão de crédito é usar com responsabilidade? É conferir a fatura? É não gastar mais do que ganha? Enfim, qual é a orientação? Sim, eu acho que como em qualquer mercado, qualquer mercado de consumo, o papel, o nosso papel de ler as cláusulas, ler as regras de funcionamento, se inteirar dos custos, das consequências até de um uso indevido de um produto, tudo pode ser usado de forma indevida. Então, para o cartão de crédito não é diferente. É um produto... Os produtos financeiros, embora ele tenha uma característica própria, mas eles são iguais a qualquer outro produto oferecido no mercado. Nós temos que ver se aqui está adequado para a sua necessidade, ver os custos, reclamar se não estiver satisfeito, levar ao Banco Central ou ao próprio banco. Isso é importante para que a gente tenha um mercado mais civilizado, digamos, que respeite as regras, que todo mundo ganha com isso, a população e o mercado em geral. E a tendência é de continuar com esse aumento no uso do cartão de crédito? O senhor acredita nisso? É, eu acho que pela facilidade e pela segurança, eu creio, a gente acredita que o mercado ainda vai crescer muito ainda, como já em outros países, o uso é muito disseminado, de fato. Isso se incorporou ao cotidiano, né? Então, mas eu acho assim, nós no Banco Central regulamos vários instrumentos de pagamento, são as transferências. O sistema financeiro hoje pode fazer transferências, você pode pagar por meio de DOC, TED. Existe o cheque também, a regulamentação, é um outro instrumento de pagamento, tem lojas que não aceitam cartão, né? E a própria moeda, né? A nossa moeda tem que ser preservada e a gente trabalha para que ela mantenha o seu valor, né? E é um símbolo nacional a moeda, então também a moeda pode ser usada, né? Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Nós te agradecemos. Obrigado. Outras informações na página do Banco Central. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia. Continue sempre com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.